Fala aí galera, beleza? Vou aqui pra dentro Pra quem me conhece, hoje eu estou aqui começando mais um vídeo Galera, eu estou aqui em Tabom da Serra, na casa de um amigo, né? Vim retirar uma peça da Z, que eu mando entregar aqui Trata-se de um coletor de escape Quando eu coloquei as ponteiras, muita gente ficou falando Ah, não mudou, não sei o que Depois que eu tirei os DBKiller, mudou Porém, tanto o iPhone como a GoPro, eles não captam muito grave Então dá a impressão que está a mesma coisa Mas pessoalmente mudou bastante Estou cansado que eu estava colocando umas caixas nessa picape aqui Enfim, o coletor já está ali, né? Vou mostrar pra vocês Trata-se de um coletor 4 em 2, tá? Pra manter as duas ponteiras, lógico, né? Pra não jogar dinheiro fora E é um coletor usado, porém muito novo Já olhei, está bem novinho, né? Pesquisei na internet, achei num bom preço, né? O rapaz lá de Minas Gerais disse que usou por uns dois meses só Nesses dois meses ele só saiu com a moto umas três vezes Então está bem novo Gostei bastante da peça que eu comprei Optei em comprar usado, pessoal Porque nessa crise aí, né? Não dá pra ficar gastando, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então preferi economizar, né? E como eu vi que se tratava de uma peça bem novinha Eu resolvi arriscar e deu bom Eu vou pegar a peça ali agora E vou levar no lugar aqui pra cima Que vai fazer um trabalho na peça Vai fazer um polimento Que ela vai ficar com aspecto de cromado Eu acho que vai ficar bem bacana na moto Vai ser algo diferencial Porque como a moto é mais preta que tudo Acho que vai dar um contraste bem legal O escape assim com aquele aspecto de cromo De espelho Acho que vai ficar da hora Então vou mostrar o escape aqui pra vocês Então galera, esse aqui é o escape Dá uma olhada É uma peça bem novinha Ó Olha isso Na câmera tá mais amarelo que o normal Estranho Mas ó Tipo o negócio tá limpo, velho, dentro Não sei se dá pra ver Tô filmando do iPhone Aqui Aí, se eu for começar a fazer vídeo de carro Vai sair vídeo desse monstrão aqui, hein? Vai segurando Ó É isso aqui, pessoal Que vai fazer a motoca roncar agora Tá cheio de durex aqui Acho pra não ficar batendo essas peças Aí eu vou levar ali pro cara dar um talento Tirar esse amarelo Vai ficar top Galera Estamos aqui em outro dia, né? O que acontece? Eu tava trabalhando com o meu amigo, né? Ajudando ele lá Com as entregas E acabei não conseguindo gravar Entregando o escapamento lá E eu também não sei se o cara ia se sentir à vontade De eu ficar filmando lá a loja dele Quem acompanha o meu Instagram, né? Deve ter visto aí O orelha polimentos me marcou aí No escapamento É o escape da moto, né? Na verdade é o novo escape da moto E ele me marcou Então se você não me acompanha no Instagram Vou deixar aqui embaixo Já me segue lá E que vira e mexe Eu dou uns spoilers lá Enfim, né? Como naquele dia eu não consegui mostrar Eu tô indo buscar ali agora O escape já mandou foto aqui Mano, o negócio ficou chique, hein galera? Meu, ficou perfeito, cara Perfeito Vai sair umas fotos top Então eu já volto com vocês Com o escape na mão já Alguns momentos depois Bom galera Já tô aqui com os escapes Já tô até em casa, né? Eu não gravei lá na loja Porque eu não sei se o cara ia se sentir à vontade, né? Então deixei pra gravar aqui Como vocês podem ver Esse é o motivo da Das ponteiras não tá na moto Porque eu mandei polir aqui Pra igualar com o nosso novo coletor, né? Mas essa moto vai berrar, hein galera? Vai finalmente Mostrar o O ROM que vocês tanto queriam ver Então eu mandei fazer o polimento Nas duas ponteiras Ficou top Parece que cromou De tão bem polido que ficou E esse é o coletor, né? Que vocês viram aí No começo do vídeo Tirar a ponteira Tirar essas fitas também Ó Ficou 0, 0, 0 Lembrando que era um coletor usado, né? E ficou novinho, cara Então é isso, galera Agora eu vou levar pra Kawasaki Pra instalar, né? Nossos parceiros da Kawasaki Pra não A gente não perder a garantia da motoca E se preparem que Vai vir mais vídeo por aí Falou Então é isso, galera Gosto de mostrar pra vocês aí Tudo em detalhes Trazer as peças antes da instalação Eu já podia simplesmente Estalar a peça E mostrar Já funciona na moto Mas eu Gosto de De mostrar as peças pra vocês, né? Porque É... Acho que é interessante, né? Vocês verem como que é a peça Fora da moto, né? Como que é um Coletor e tal No nosso caso ali É um coletor Vai ser... O coletor é 4 em 1, né? Mas ele vai ter A... Adaptação pras duas ponteiras, né? Que vai continuar Mantendo as ponteiras da SC Que eu acho Muito linda Aquelas ponteiras, né? Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Tem gente que prefere o original É... Eu acho que como Uma ponteira esportiva Ela caiu super bem na Z Na real É... Na minha opinião É o único escapamento esportivo Que eu achei bonito Na Z Por isso que eu... É... Quando eu ganhei Aquele escape, né? Eu ganhei Mas quem correu atrás Fui eu E... Quem acompanha o canal Aí sabe que veio da Itália E demorou uns 4, 5 meses Pra chegar Porque eu queria Que fosse aquele Mas enfim É... Vou levar pra Kawasaki, né? Pra tá instalando E galera Espero o vídeo aí Que... Vai sair Bastante vídeo Com escape novo aí Fechou? Agora vai berrar Todos que falaram Que o barulho Não mudou nada Na ponteira Mas vão se calar agora, hein? Vão ter que me engolir Agora vai ficar top, pessoal Mano Só... Só com... Com o coletor original ali Sem as ponteiras Sério Já não tô aguentando, cara O barulho fica dentro do capacete Imagina um 4 em 1 direto ali Sem escape Como que vai ficar? Meu Deus Eu vou mostrar pra vocês Então aguarde Tô indo no mercado Fazer compra Lá pra casa, né? Preciso dar uma lavada Nesse carro aqui Também tá imundo E... Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando esse carrinho Pra vocês aqui É um Polo Quem sabe Mais pra frente Tenha vídeos Desse Polinho aqui Tô pensando Seriamente no caso Bom que ele é automático Eu posso segurar A GoPro aqui De boa aqui Sem atrapalhar A nossa De giribilidade Sei lá Como que é essa Palavra certa Fechou, galera? Então aguarde aí Que vai sair vídeo Do Polozinho aqui também Polinho Polozinho Vídeo do Polinho Sei lá Vídeo do Polo Meu, eu queria entender Como que as pessoas Somem dentro do mercado Cara Acho que faz um ano Que eu vim fazer compra Com meus pais Achei meu pai Mais perdi Que segue em tiroteio Aqui, mano Fechou, galera? Tamo junto Quem gostou Já deixa o like Se não é inscrito Se inscreva Compartilhe com os amigos Vai ter muito vídeo Aí De nós aí Fazendo barulho Fechou? Tamo junto Fui!